Tua mãe é minha dor, tá levando minha dor Você se expulsou, mãe Se virou o meu dano e me deu uma nova chance Eu vou reconexar Vou reconexar tudo Tudo que passou Tudo que me contará Olho pra você Olho pra você Sem valorizar Vou reconexar 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 E esse é o...